Olá, Lago Paranoá, um dos pontos turísticos da capital do país. O lago artificial, que encanta pela beleza, serve para aumentar a umidade do ar, principalmente na época da seca. É usado também para a prática de atividades físicas e muito lazer. A nossa equipe foi conferir de perto algumas modalidades aquáticas. É preciso fôlego para praticar todas essas modalidades náuticas. O Lago Paranoá se tornou palco para os atletas ou até mesmo para aqueles que gostam de adrenalina e diversão. Toda essa mistura de emoções é vista de perto no lago. A capital federal se tornou tradicional até mesmo neste tipo de esporte. Com o clima seco e um sol daqueles, quem é que não gosta de se refrescar? Alguns preferem slackline e até se arriscam nas manobras. Haja equilíbrio! Você já ouviu falar no kitesurf? Pois é, tudo depende das condições climáticas e dos ventos que precisam ser fortes e constantes. O esporte é praticado com uma prancha e uma pipa que é presa ao condutor por meio de quatro cordas. Nós estamos agora no Lago Paranoá, cartão postal de Brasília. Esporte, saúde e lazer são os objetivos de quem pratica os esportes náuticos por aqui. Apesar de ter várias modalidades como windsurf, vela e canoagem, o stand-up conquistou os brasilienses. Como a gente pode ver, é uma modalidade onde a pessoa fica em pé na prancha e utiliza o remo para se mover na água. É um esporte muito fácil de se praticar também, então o pessoal vem mesmo e gosta e curte mesmo. Marcelo é um dos instrutores do esporte em Brasília. Ele já trabalha com isso há mais de 20 anos e falou com o meio ambiente por inteiro sobre a importância dessas atividades no lago. Mesmo você brincando, você está se exercitando. Você pode treinar no nível de atleta, você pode participar como amador, você pode estar apenas se divertindo, você está sempre mexendo com o corpo. É, Marcelo, agora está explicado por que o lago atrai tanta gente para a prática de esportes. Giovanni se interessou pelo stand-up paddle há três anos. E de lá para cá, é na prancha que o empresário passa horas por semana. Liberdade mesmo, é, esquece todos os problemas, é muito gostoso, é, só fazendo o stand-up é muito gostoso. Só tem que subir na prancha. É, mas Brasília cresceu e surgiram os problemas, entre eles a poluição. Há um mês, o mesmo lago que atrai turistas e os moradores da capital, foi contaminado com manchas em várias partes, aparentemente de óleo, o que mobilizou especialistas e até a marinha. Pelo menos três quilômetros de manchas de óleo tomaram parte do lago Paranoá. Este foi o resultado do vazamento em uma caldeira utilizada por um hospital público da cidade para esterilizar equipamentos. O óleo, ele é mais leve do que a água, então ele forma uma camada na superfície da água que acaba atrapalhando a infiltração de luz solar, por exemplo, e que vai afetar a produtividade das algas e então afetar todo o balanço ecológico do ambiente, né? Além de impregnar também na pele, nas penas dos animais e causar mortandade, causar prejuízo para a biota aquática. E também a água com óleo torna-se imprópria para banho, para contato direto. O lago Paranoá foi construído junto com Brasília. O objetivo inicial era aumentar a umidade relativa do ar nas proximidades. A água é utilizada apenas para geração de energia elétrica e lazer. Nos últimos anos, houve vários processos de despoluição, mas ainda é fácil perceber que em alguns pontos a qualidade da água não é nada boa. Poluição que reflete diretamente na cidade. O que as pessoas precisam entender é que tudo que acontece, não só aqui diretamente no lago, mas na cidade como um todo, acaba refletindo no lago, porque tudo é direcionado para cá. As redes de drenagem são direcionadas para cá. Um novo sistema de captação de água está sendo desenvolvido pela CAESB. A expectativa é que em dois anos, com o término das obras, o lago Paranoá possa ser fonte de abastecimento de água para cerca de 600 mil pessoas. Um terço a mais da atual oferta do Distrito Federal. Investimento de aproximadamente 400 milhões de reais. São mais de 40 mil metros de extensão. Ideal para o mercado náutico. O lago Paranoá se tornou referência neste tipo de atividade. São mais de 10 mil embarcações registradas. Trabalho redobrado para a Marinha. A Capitania Fluvial de Brasília atua também em mais de 200 municípios goianos. Um total de 340 mil quilômetros quadrados. A Marinha do Brasil é responsável em fazer a inspeção nas embarcações de recreio de todo o país, como balsas de turismo e lanchas, por exemplo. Primeiramente, é feita uma aproximação para verificar os documentos da embarcação e se o condutor está habilitado para navegar. Uma das preocupações da Marinha é em relação aos itens de segurança obrigatórios, como colete salva-vidas e boias. Aqui no Distrito Federal, o maior número de imprudências registradas é o número de passageiros, que nem sempre é respeitado. Em 2011, um barco de festa naufragou no Lago Paranoá. Foram nove mortos. 93 pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. A embarcação tinha capacidade para 92 passageiros. Mais de 100 pessoas estavam a bordo. A capacidade da lancha não é compatível junto com a embarcação. Consequentemente, isso vai ocasionar de não ter itens de segurança para todo mundo, no caso, se colete salva-vidas. Se a embarcação naufragar, não vai ter a quantidade de coletes suficiente para salvar a vida da pessoa. Para diminuir o número de acidentes no Lago Paranoá e controlar o tráfego aquaviário, o tenente explica ainda que são feitas cerca de 300 abordagens por semana. No trabalho diário, nós temos uma equipe com três pessoas, que é feita todas as abordagens. Com isso daí, é feita a verificação de todos os itens de segurança, no caso da boia, do extintor e também dos coletes salva-vidas. E ver também se a pessoa tem a documentação necessária portando para a navegação. No caso, seria a RAIS Amador, no caso, a carteira de RAIS Amador, junto com a documentação e o seguro obrigatório. Em Belo Horizonte também tem um oásis urbano em meio a um conjunto arquitetônico que pode virar patrimônio da humanidade. É a Lagoa da Pampulha, mas ela também sofre as consequências da poluição. A pior delas é o assoreamento. Cartão Postal de Belo Horizonte. Quem vai à capital mineira não deixa de conhecer um dos principais pontos turísticos. A Lagoa da Pampulha faz parte do conjunto arquitetônico da cidade. É rodeada pela Igreja de São Francisco de Assis, o Museu de Arte, Casa do Baile e o Iate Tênis Clube. Ela foi projetada na década de 40 por Oscar Niemeyer. Antes disso, a Pampulha era conhecida como Zona Rural. A Lagoa foi construída para receber a água da chuva e evitar enchentes, além de contribuir para o abastecimento de quem mora na região. A Pampulha atrai moradores e turistas. São 18 quilômetros de extensão. A verdade é que a Orla da Pampulha oferece várias opções de lazer, como o Jardim Zoológico e até o estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, que vai sediar os Jogos da Copa do Mundo do ano que vem. E quando o assunto é esporte, é claro que a gente não poderia deixar de mostrar a quantidade de pessoas que praticam exercício físico todos os dias neste cenário. Olha aí o seu Newton, as margens do lago, bem concentrado no momento dele de lazer. O aposentado diz ser um amante da lagoa, que não é história de pescador não, viu? Tem gente que pega peixe até de 15, 18 quilos aqui. O que mais se pesca aqui é a carpa. A carpa é um peixe excelente. Apesar de todos estes benefícios que a lagoa oferece, os problemas começaram a aparecer com o passar dos anos. A poluição, por exemplo, atinge diretamente os moradores. Grande parte do esgoto da região é depositado nos afluentes que vão para a lagoa. Antigamente, a gente tinha que ter bastante atividades náuticas que aconteciam na lagoa. Com o aumento dessa poluição e uma série de outros fatores, essas atividades deixaram de existir. A lagoa está muito suja. Não está suja, está imunda. Está imunda. Essa água está com esse projeto de limpar, mas eu não estou acreditando muito, não. Porque quem viu essa lagoa, que eu já vi que você podia beber dessa água, e vê isso, não pode nem colocar a mão. O principal perigo é o assoreamento causado pelas construções próximas à Pampulha. Todo lago está condenado à morte. O seu tempo de vida depende do que se faz na sua bacia hidrográfica. E a Pampulha, então, já está chegando aos seus 80 anos, e a previsão de que com 100 anos ela realmente estaria totalmente assoreada. Por quê? A produção de sólidos na bacia vem sendo... se dando de forma muito acelerada em função do processo de ocupação urbana de sua área. Risco para a população e também para a fauna. Os animais se misturam com toda esta sujeira. São latas de bebidas e até garrafas pet, que na natureza chegam a levar 200 anos para se decompor. Prejuízo ao meio ambiente. E a placa mostra que a pesca não é permitida. Por conta da sujeira, os peixes são impróprios para consumo. Quem passa pela lagoa todo dia reclama da situação. A gente vê que a lagoa precisa de mais cuidado, né? É um patrimônio que a gente tem. Merece ser mais cuidado. A administração municipal diz que está sendo feito um trabalho de recuperação. Agora, por exemplo, vamos retirar 800 mil toneladas de matéria orgânica da Lagoa da Pampulha. Vamos fazer um trabalho hercúleo para devolver à cidade de Belo Horizonte esse patrimônio. Hora da dica de reciclagem. Sabe as garrafas pet que o pessoal joga por aí, inclusive nos lagos, depois do churrasquinho, do piquenique? Ela é matéria-prima para muito artesão. O programa Meio Ambiente por Inteiro descobriu que aqui em Planaltina, a mais ou menos 45 quilômetros de Brasília, tem um grupo chamado Oliveira. Esse nome vem do sobrenome da família. Mãe e cinco filhos que fazem de tudo com garrafas pet. E, claro, a gente veio conferir de perto e conhecer o trabalho. Vamos lá. Olá, licença. Tudo bom? Glaucia, tudo bom? Tudo bom, é você? Tudo jóia. Você está trabalhando, né? Mas dá para conversar com a gente? Sim, eu não estou. Estamos curiosos sobre esse trabalho da família Glaucia. de transformar a garrafa pet em um monte de coisa. O que você está fazendo aí? No momento, eu estou cortando para fazer um pisca-pisca, que é esse daqui. Tá. E o primeiro passo é o quê? Cortar as pétalas. Depois de cortar as pétalas, a gente queima, molda, perfura e monta o pisca, como está aqui, as florzinhas queimadas. O pisca-pisca é um produto que sai muito nesta época do ano. Mas tem ainda as luminárias. Agora, o que o grupo investe forte mesmo é nas bijuterias. Colares, brincos e pulseiras de todas as cores e formatos. E as bijuterias fazem sucesso. No último Brasília Fashion Week, evento de moda na capital do país, as peças foram exibidas pelas modelos e chamaram a atenção. Pois é, Glaucia, mas quem começou toda essa história não foi você, né? A ideia partiu da Dona Egídia. E, claro, a gente tem que conversar com a Dona Egídia. A Dona Egídia é a mãe da Glaucia. Tudo bom, Dona Egídia? Pois é, a senhora é a idealizadora do grupo Oliveira, né? Quero conhecer esse trabalho e mostrar para o pessoal de casa, além do pisca-pisca, o que mais vocês fazem com garrafas pet? Colar. Pulseira. Pulseira. Chaveirinho. Nossa, com as flores, tudo muito delicado, né? Estou querendo para a copa ver se... Pois é, olha, verde, amarelo, a senhora vai fazer um dinheirão com a copa. Como é que faz para moldar, ficar tão certinho, tão igualzinho? Tudo com a tesoura e a mão, manual. Como é que é? Começa como? Corta as tirinhas de pet? Larga a pet, a metade da pet, tem uma metade bem ali, aí corta bem fininho, aí faz, vai... Manejando bem, bota um palito aqui dentro, vai fazendo um jeito da mente e fazendo as bolas. A senhora está fazendo uma arte, é uma artista, né? Tirando, transformando o material que é para o lixo, num objeto de decoração, numa bijuteria. Eu posso ficar de carro, eu vejo uma pet, trago para casa. Não deixa no chão? Faz uma diferença para você saber que o seu trabalho hoje tem essa preocupação ambiental? Eu acho que sim. Bom, eu acredito muito, né? Que cada um tem que fazer a sua parte. Mas, assim, além da gente fazer a nossa parte, recolhendo o lixo da rua, a gente também passa isso para as pessoas que convivam com a gente, né? Nossa família vê isso, nossos amigos vêem isso. Isso é importante. Cuidar do meio ambiente, a gente está cuidando do nosso futuro, né? E do futuro da nova geração que está vindo aí. E no próximo bloco, uma conversa com o advogado Marcelo Feitosa e com Jerônimo Santoro, que pratica esportes no Lago Paranoá. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta, a nossa conversa com o advogado Marcelo Feitosa. Ele que é especialista em direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Dr. Marcelo, muito obrigada por estar aqui. Eu, alguém, agradeço o convite. Com a gente também, o vice-presidente da Associação dos Amigos do Parque das Garças no Distrito Federal, Jerônimo Santoro. Muito obrigada, Jerônimo, por estar aqui no programa. Obrigado pelo convite. Para você que não mora em Brasília, para entender um pouquinho, o parque foi revitalizado e hoje é usado por atletas que usam o vento para surfar no Lago Paranoá. E a associação? Proporciona o esporte, aproveitar o lago para o lazer, mas tem a preocupação com a preservação dessa beleza, desse ponto turístico? Ali é uma área de preservação e é uma área que tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a associação proíbe que entre carro no local. Motos, se entrar, tem um local próprio para que ela possa parar. E as pessoas que utilizam são conscientizadas de que aquilo ali é uma área de preservação, que a gente precisa daquele ambiente para os animais desovarem, para os pássaros fazerem os seus ninhos. Inclusive, no Parque das Garças, tem 140 espécies de pássaros. Tem uma pessoa que vai lá constantemente fotografar, catalogar. Então, é um local que, além do esporte, proporciona vida, né? E a gente tem que cuidar do local. Com relação à lei, em que o Estado se baseia para poder proteger os recursos hídricos? Na verdade, nós temos uma Constituição elaborada em 1988 que consagra o direito de todos terem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, ao mesmo tempo, essa Constituição incumbe o dever de fiscalização ao poder público e a toda a coletividade. Então, associações desta natureza são muito importantes para a manutenção desses, eu chamaria de oásis urbanos, para que esses espaços privilegiados continuem sendo utilizados de forma sustentável, assim como também preservados da forma que a comunidade aqui do Distrito Federal merece. No início do programa, a gente viu a reportagem ressaltando bem esse problema da mancha que apareceu no mês passado no Lago Paranoá. Como é que fica a responsabilização disso? De quem pode ser punido por esse vazamento? Esse é um problema muito sério. O direito ambiental penal hoje consagra a poluição em níveis satisfatórios, desde que essa poluição ofereça risco à saúde humana e à mortandade de animais da ictiofauna. E essa responsabilidade penal ela pode ser realizada até mesmo de forma objetiva, ou seja, independente mesmo de dólar ou culpa. Há que se observar em primeiro lugar a origem dessa poluição e aí sim partir para uma investigação penal no campo do direito penal para responsabilizar criminalmente quem deu causa a essa. E se for pessoa jurídica, o Supremo Tribunal Federal hoje entende que até mesmo a pessoa jurídica pode ser responsabilizada por esse dano. Que tipo de responsabilização é essa? Seria uma responsabilidade penal objetiva, ou seja, a pessoa jurídica passa a ser ré num processo criminal e se eventualmente a responsabilidade não conseguir na sua integralidade ser apurada, os gerentes ou sócios dessa empresa passam então a ser responsáveis. A lei também prevê multas? A lei prevê multas, a lei prevê multas, há um decreto federal de 2008 que prevê multas nesse caso que podem variar entre 5 mil reais até 50 milhões de reais a depender do nível da poluição. Se bem que se a gente pensar é um valor muito alto, mas para ressarcir, recuperar o meio ambiente é um valor ainda digamos assim não dá para mensurar, né? Esse é o maior problema desse tipo de ilícito. A gente categoriza alguns danos ambientais como irreversíveis. Em alguns casos ilícitos dessa natureza podem ser catalogados como irreversíveis porque a mortandade de animais e o prejuízo para a natureza é muito grande e irrecuperável. Jerônimo, vocês que estão ali no lago com frequência, como é que vocês avaliam a situação do Lago Paranual hoje? Olha, na parte da Raia Norte a poluição é bem pequena, mínima. Chega a ser em torno de 80% favorável ao banho e à utilização do lago. Às vezes até mais de 80%. E esse problema da mancha não chegou a afetar lá porque a corrente de vento que vem do Paranoá leva mais para o lado do Iate e não traz para o lado da Raia Norte que é onde fica a nossa reserva. O que você vê hoje de problema hoje nessa questão do Lago Paranual? Eu vejo falta de fiscalização. Essa é a grande realidade. Falta de fiscalização em lanchas que jogam detritos no lago, jogam óleo, combustível e outras coisas, né? E eu acho que deveria ter uma fiscalização maior com relação a isso. E as pessoas também se conscientizar que não deve jogar coisas no lago, na margem do lago, nos ambientes naturais. Eu acho que precisa uma atuação do governo maior com relação à educação ambiental. Eu acho que falta isso. Eu acho que deveria ter um processo mais educativo nas escolas, nas faculdades e na própria televisão. A propaganda deveria ser em função da conservação do meio ambiente. Porque o meio ambiente é vida. Sem o meio ambiente a gente não vai viver. Doutor Marcelo, essa questão da lancha é bem interessante porque no fim de semana a gente vê, né? São inúmeras lanchas, o pessoal faz muito piquenique às margens do lago, né? A gente faz até churrasco. Como é que fica? De quem é a obrigação dessa fiscalização de ver se alguém não jogou alguma coisa da lancha? É do governo local? De quem é? Na verdade, a gente sabe que esses espaços são espaços de natureza eminentemente públicas. E a obrigação de fiscalização, no caso do Lago do Paranauá em específico, é do órgão ambiental estadual aqui do Distrito Federal, que tem o poder de polícia ambiental. Além disso, existe uma polícia militar ambiental que tem esse dever de vigilância. Além de, a associação também por meio dos seus moradores e dos usuários também auxiliarem o poder público nesse combate. E eu diria que o amigo acaba de resumir o grande problema e o X dessa questão, que é a educação ambiental em todos os níveis de ensino que talvez resolveria em muito esses problemas ambientais modernos. O Jerônimo também falou a questão de usar o lago para nadar. Tem uma área onde é permitido. E como é que fica a segurança dessas pessoas? A gente sabe que muita gente acaba nadando, toma uma cervejinha, ou às vezes até não, não sabe nadar direito, se arrisca. Se acontece um acidente com uma pessoa dessa num lago, de quem é a responsabilidade? Tem que colocar um salva-vida igual no clube? Por ser um espaço de natureza pública, esse dever de vigilância e de fiscalização são dos órgãos do Estado. A Polícia Militar Ambiental pode auxiliar. O Corpo de Bombeiros tem esse dever de fiscalização e as pessoas têm que saber também que há limites para se utilizar e regras específicas. Eu acho que há todo um regramento específico para esse tipo de ambiente. Esses oásis urbanos têm que ser preservados e têm que ser mantidos, mas eles também têm que ser informados de como utilizá-los. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa fiscalização não cabe tão somente ao poder público. Jerônimo, e que para quem pratica? Como é que essa combinação de brincadeira, de lazer, de esporte e segurança? Como é que vocês fazem? Responsabilidade acima de tudo. Lá, por exemplo, no nosso espaço, a pessoa que vai utilizar o stand-up, ela só sai se for de colete e com a corda, que a gente chama de lash ou slash, que prende na perna junto à prancha. Se ela, por acaso, cair dentro d'água, a prancha não sai de perto dela. Aí tem gente que fala, ah, mas eu sei nadar. Não é problema nosso. Você sabe nadar, se você quiser tirar o colete lá no meio do lago, é problema seu. Agora aqui, você só sai de colete e só retorna de colete. Outra coisa também muito interessante, as lanchas que andam, as embarcações que andam no lago, não tem limite. Eles também passam à beira do lago e não tem, assim, raciocínio lógico que ali pode ter uma pessoa nadando ou praticando esporte. Então, a marinha também deveria arregrar e colocar uma distância ou pelo menos informar as pessoas dessa distância, coisa que não existe. Houve outro dia um caso, um rapaz com uma lancha, aparentemente deveria ter tomado alguma coisa, passou várias vezes por trás da prancha de um casal que estava de prancha até derrubá-los. Nós chamamos um salva-vida que estava passando, o salva-vida foi lá, conversou com o cara da lancha, o cara da lancha foi embora, não aconteceu nada. Então, isso para mim não é fiscalização. Entendeu? Eu não sei se ele era a pessoa certa para falar com a pessoa da embarcação, mas isso é uma situação crítica, porque ele poderia ter causado um acidente grave com a pessoa da prancha. E aí, não tem punição, não tem nada? Então, vamos supor, o cara está com um carro na pista, ele dá três cavalos de pau na pessoa que está no ponto de ônibus, passa correndo, vai embora e não acontece nada, o lago é a mesma coisa, tem que ter limite. É possível fiscalizar desde que o Estado se aparelhe. E esse aparelhamento tem que ser colocado a serviço da coletividade, a serviço da população. Regras mínimas de uso de lugares públicos são comuns hoje no mundo e não é um espaço aqui no Lago Paranoá que não teria essas regras mínimas de convivência. Então, ou seja, participar do poder público em conjunto com a coletividade e informá-los dos limites, dos deveres, das obrigações de uso desses espaços para que todos tenham o seu momento de lazer e sejam também amparados com critérios mínimos de segurança. Doutor Marcelo, muito obrigada pela participação. Eu quem agradeço é sempre um prazer estar aqui no programa com vocês. Jerônimo, da mesma forma, muito obrigado. Eu que agradeço. E o meu ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, claro, é daquele jeito, escreva pra gente. O e-mail é meioambienteporinteiro tudo junto arroba stf.jus.br Na semana que vem nós temos um novo encontro marcado. E eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.